Fala no buraco Vamos lá. Ué Então tá né Vai para o signo de GG Beleza né Ué Olha Só tô ignorando só Eu daqui eu não vou ganhar Eu sei que o amigo não Eu sei que tem coisa a mais ali Eu sei que tem Eu só tô ignorando Falar o que do amiguinho aí Tá lá muito né mano Pai, bela Pai, bela Pai, bela Fiii Fiii E o que é que hoje é o meu dia de sorte? Smoke! Leite! Paca no buraco! Granada! Onde que tem no A, moleque? Um bombe B! Toma até o LKGG! O cara tá cheatando, velho! Tem que fazer o nome, mano! Não vou ficar me estressando aqui, não, velho! Deixa o cara achar que tá jogando muito aí! Onde o amigão atira aí, pega! Copa dele da capa bugado! Deixa o cara achar que é o bom, viado! Foda-se, mano! Todo mundo tá cheatando a porra desse jogo podre, cara! A missão falhou! Lá, fam! Flash! Granada! Lá, do lá! Paca! 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 Caralho, velho! Mas a Gabi não mata com nada, Gabi! Caralho, Gabi! Ai, ufa! Fez uma! Claro, ele não responde! Cara, o chat já te respondeu, viado! Todo mundo aí falou que dá 50%, cara! Ele tá se cruzando, mano! Foda-se! Foda-se! Parou de atirar por quê, filho? Pra não dar capinha bugado? Roubado! Flash! Bombe B! Bombe B! Bombe B! Bombe B! Bombe B! Combe B! Bombe B! Bombe B! Bombe B! Eu só vou fechar 100 pontos, né? Só de falta 10! Aí eu vou trocar de conta Aí esse pau eu acho que eu vou jogar lá na demo Aí eu pareço T.S. já aí no jogo Aqui tá mais fácil jogar sozinho Até o amigão ali Dando capa bugada A porra toda de copy Indiante do Duffy Só vai cair as peras malignas contra Eu tava jogando de manhã Até que tava de boa Já tá parecendo os tigres Pintados Caralho velho Como pode cara O cara ter essa paciência Acertar essa granada Vamos lá cara Taco aí mano Taco, taco, taco Taco Só hs a copy dele pega Tem que fazer não Agora ele quebra Eu sei que vai quebrar Eu sei que vai Ela tá dando capa bugada de copy Cara Esse idiota do caralho Achando que ninguém tá vendo O que ele tá fazendo Dá perda ainda Achei só Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com zp mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um pin totalmente gratuito Para te perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Põe no setor do xerife Pô mano tem várias É uma versão Que testa Põe a pedra E protejam a roupa Põe senão calma Isso não velho Quem aqui não é Putaria Vira Então dá um tiro de 12 Se eu ficar aqui Até o fim do round Será que tá bom Tem um cara do meu time poço Tô acreditando que não vai ter posto Só vai ter frente Lá ele Esse cara vai ficar f*** Vai te faria Agora pra cima deles Fumaça Ponto no buraco Fumaça Sofrendo com ascilações Em seu ping No ping Lá você encontra O seu jogo preferido E as melhores Rotas de conexão Com a sua internet Garantindo que você Não tenha problemas Com ascilações Ou desempenho A plataforma também Oferece a ferramenta Turbo Games E o Boost FPS Onde irá retirar Todo o atraso De seu teclado Para que sua performance No jogo Fique ainda melhor Acesse a descrição E utilize o meu cupom Isso nem é alp Cara Eu não entendo F*** Loro Loro Ai ai F*** 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 Perdeu! 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 Olha a pedra! Fumaca a caminho! Perdeu! Fire in the hall! Olha o flash! Fire in the hall! 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 I have to accept this situation. It's okay to look at the hall! It's okay to look at the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Excellent! Now that I heard I'm with 17 in the hall! Deixa eu ver, porque eu tava naquela outra conta lá que você tem em 10. Olha a fumaça! Flash! Atenção! Atenção! Fira na rua! Missão bem exercida! Fira na rua! Lado B! Favistada! Enemies spotted! Fogo no buraco! Olha isso! Assim mano! 75 por simbro de gal TV! Fime. Tchau! Tchau! rep